Se as eleições legislativas fossem hoje o PS e o PSD estariam mais longe da maioria absoluta e o Chega passaria a ser a terceira força política. A conclusão é do barómetro da Intercampos para o Correio da Manhã, para a CMTV e para o Jornal de Negócios. António Costa e Rui Rio já disseram que queriam ter maioria absoluta a 30 de janeiro, mas se as eleições legislativas fossem hoje, PS e PSD ficariam mais distantes de ter individualmente uma maioria absoluta. A conclusão é do último barómetro da Intercampos para o Correio da Manhã, CMTV e Negócios. Há pouco mais de seis semanas para as legislativas, os portugueses voltariam a escolher o PS para liderar o governo, mas com menos a expressão do que no anterior barómetro. Os socialistas sofreriam um tombo ao passar dos 34,7% de novembro para 29,4%. Também o PSD sofreria uma queda, mas menor, passando de 25% para 22,2%, numa altura em que o partido já reelegeu o líder e aprovou as listas de candidatos a deputados. Com estes resultados, sozinhos, PS e PSD não seriam capazes de alcançar uma maioria absoluta. Por outro lado, os partidos mais recentes da direita subiriam. O barómetro mostra que o Chega de André Ventura alcançaria os 7,4%, mais 1,8 pontos percentuais do que no barómetro anterior, ultrapassando o Bloco de Esquerda e passando a ser a terceira força política. Também a iniciativa liberal, que reelegeu João Coutrinho de Figueiredo como líder no último fim de semana, teria um crescimento, passando dos 3,7% para os 5,3% e ultrapassando o PCP de Jerónimo de Sousa. Todos os restantes partidos veem as suas intenções de voto caírem. O barómetro mostra ainda que 62,4% dos inquiridos acham que o PS de António Costa vai ganhar as legislativas de janeiro, contra 22,7% que acreditam que será o PSD de Rui Rio. Já quanto a cenários pós-eleitorais, se o PS ganhar, mas sem maioria absoluta, 39,8% acham que o partido deve procurar apoio do PSD, enquanto 38,6% preferem a recriação da geringonça. Mas se for o PSD a ganhar sem conseguir maioria com o CDS e com a iniciativa liberal, 64,3% preferem o apoio do PS, com apenas 17,2% a defenderem um apoio do Chega. Quanto aos líderes partidários, Rui Rio sobe de 2,8 pontos para 3, passando a ter uma imagem positiva. Já na avaliação das instituições, o governo foi o mais penalizado, passando a ter uma imagem negativa ao cair de 3 para 2,9 pontos. E apesar de já ter pedido admissão, os inquiridos continuam a ver o ex-ministro Eduardo Cabrita como o pior do governo. Já a ministra da Saúde, Marta Temido, continua a ser a melhor, mas tem uma ligeira queda na porcentagem. O barómetro de intercâmbios para o Correio da Manhã, CMTV e Negócios, assentem 603 entrevistas telefónicas realizadas de 7 a 14 de dezembro. O erro máximo de amostragem deste estudo, para um intervalo de confiança de 95%, é de cerca de 4%. O erro máximo de amostragem deste estudo, para um tempo de amostragem deste estudo, para um tempo de amostragem deste estudo, para um tempo de amostragem deste estudo,